Música Música Festa do sol, vida fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir, e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel magê. Música Música Dormir no teu colo e tornar a nascer, violeta e azul, outro ser, luz do querer, não vai esbotar. Me lasco do mar, seda cor de batom, arco-íris crepou, nada vai esbotar, brinquedo de papel magê. Música Brinquedo de papel magê. Música 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 Música